Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 31 de outubro. Conheça o projeto Escola Nota 10, que leva educação para trabalhadores da construção civil. A expectativa para o primeiro fim de semana de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Evento em Porto Alegre vai discutir a importância da saúde emocional. E ainda, nossa equipe de reportagem foi conferir o trabalho com técnicas de acrobacias aéreas utilizado no treinamento de pilotos comerciais. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre educação. O projeto Escola Nota 10, iniciativa de uma das maiores construtoras da América Latina, tem como objetivo reduzir o analfabetismo e a defasagem no ensino dos trabalhadores. Em Porto Alegre, a unidade de ensino está na obra Porto Boa Vista. O empreendimento está quase no fim. A demanda é grande, mas dá para parar o canteiro de obras. É que estudar é prioridade. Três vezes por semana, esses funcionários participam do projeto Escola Nota 10, em Porto Alegre. A construtora tem turmas em todo o país, buscando reduzir o analfabetismo e a defasagem educacional. O método tradicional, da escola tradicional, muitas vezes ocasionava essa evasão escolar. E a questão social também, de muitas vezes ter que largar a escola para poder trabalhar e tal. E aqui a gente consegue fazer isso dentro do período de trabalho. E junto com leitura, escrita, redação, matemática, nós temos uma aula de habilidades para a vida. Tivemos aulas de matemática de como ler a conta de telefone, a conta de luz, o contra-cheque deles. É a realidade, é o dia a dia mesmo que nós trazemos para dentro da sala, que é o que eles precisam aprender. A Ginete veio do Haiti há quatro anos e não falava português. Chegou a frequentar o ensino regular na capital gaúcha, mas a escola foi afetada e fechada depois da enchente. Aí, ela entrou no projeto. Tudo isso que a gente ia aprender aqui, faz na casa. É bem legal. Aí, como fazer economia no mercado, né? Aí, a gente não compra as coisas que nós não usamos, porque é gastar dinheiro, né? Aí, agora, muda a vida. A Black frequentou a faculdade e tem vários cursos de especialização. Ela entrou na empresa, teve curiosidade com a turma e acabou ficando pela troca de saberes. O pessoal estrangeiro fala, são bilíngues, a gente aprende um pouco mais com eles. E os colegas têm área diferente da minha, que eu sou pintora, tenho eletricista, pedreiro, ele é azulejista. Então, a gente troca essa informação e acaba aprendendo de outra forma. Mas a professora que nos motiva a leitura, a escrita. O Pedro aqui é o aluno mais antigo. Como muitos, entre os mais de 5 mil trabalhadores no Brasil, formados pela Escola Nota 10, ele queria retomar os estudos. A gente trabalha na construção civil e, geralmente, é um serviço pesado, né? Tem bastante serviço pesado incluído. E aí, quando chega no fim da tarde, a gente está cansado para encarar mais uma etapa de escola, né? E aí, eu acabei abandonando até por conta da família, das coisas da vida, né? E, quando encontrei a alicerce aqui, fiquei maravilhado porque precisava, sabia que precisava voltar a estudar para a evolução da minha pessoa. O projeto é uma capacitação e confere certificados a cada módulo. Mas também oferece apoio àqueles que desejam buscar o diploma no ensino tradicional. A gente faz todo esse direcionamento para eles, então, para participar do EJA, das provas do Enseja, até do NEJA, que tem algumas escolas que tem. Então, nós encaminhamos, né? Eu encaminho esses alunos, passo sempre essas informações para eles, contatos. E já tivemos, eu já tive um aluno imigrante no curso de português para imigrantes, que ele vai para a universidade no ano que vem. Pois, independentemente dos planos individuais, é comum a todos o orgulho de buscar conhecimento. Minhas filhas, né? Elas ficam muito orgulhosas de eu estar a ter retornado aos estudos, né? Porque daí também levo até elas também sempre coisas novas. A gente sempre tem um assunto bom para conversar. Eu costumo dizer que a gente nasce sem saber, vive aprendendo e morre sem saber tudo. Um dos motivos que eu estou aqui. Legal, e bela iniciativa. A gente segue falando de educação agora, mas o assunto é o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem 2024 vão ser aplicadas nos próximos dois finais de semana. Neste domingo, os candidatos respondem a perguntas de linguagens e ciências humanas, além de escrever uma redação. E no domingo seguinte, é a vez das questões de matemática e ciências da natureza. Mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos, é o maior número desde 2020. E para dar algumas dicas a quem está se preparando, vamos conversar agora com o professor de Geografia do Colégio Santa Inês de Porto Alegre, Samuel Bastos. Ele que também prepara alunos para o Enem e para o vestibular, então tem bastante experiência para nos dar essas orientações na reta final. Quais são as principais dicas para quem vai fazer a prova do Enem? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Acho que a primeira dica é a gente saber que a gente está lidando com uma prova extremamente cansativa. Então, a gente tem que se preparar para pensar em uma estratégia de prova. Então, por exemplo, agora no domingo, a gente vai ter redação, ciências humanas e linguagens. Então, quando abrir a prova, já dá uma olhadinha no tema da redação e focando nas questões mais fáceis primeiro, para depois deixar para resolver essas questões trabalhosas. Isso por uma questão de que tu vai ter em torno de 3 minutos e meio para cada questão, que é pouco tempo, né? Então, não dá para se dar o luxo de ficar muito tempo em cada uma. Começa resolvendo o máximo das questões mais fáceis, né? Começa dando uma olhada no tema, depois faz o rascunho da redação e passa isso. Então, cria essa estratégia de prova para conseguir ser mais assertivo, né? Lembrando que os portões, eles abrem ao meio-dia, vão fechar à uma da tarde, mas a prova mesmo começa a ser aplicada à uma e meia e o tempo é até às 19 horas. Então, até às sete da noite o limite para os estudantes saírem neste final de semana, neste domingo. Agora, para quem ainda quer revisar, né? Quais são as dicas? Porque é importante reforçar o que já se viu. É verdade que é melhor não tentar estudar conteúdo novo na véspera? Sim, tem muita gente que se confunde com algumas coisas e acaba se equivocando em duas coisas principais. A primeira é a questão de querer aprofundar muito e ampliar muitos conteúdos. Tem que saber os assuntos que mais caem, isso é uma informação de fácil acesso e focar naqueles, resolvendo questões e ganhando aquela confiança. E outro erro comum é querer revisar tudo na manhã antes da prova. Só que como é uma prova de cinco horas e meia, quando chega a hora de realmente fazer a prova, você está cansado porque já está estudando a manhã inteira e não consegue ter a disposição. Precisa ter disposição. O Enem é uma prova que muitas vezes acaba te ganhando no cansaço. E tem um perfil específico de redação, né? Que é diferente dos vestibulares das universidades. Quais são as principais diferenças para quem ainda não está habituado a entender? Sim, o Enem é uma prova toda diferente porque ela é uma prova que ela sempre foca em questões criadas por habilidades e competências, são questões mais interpretativas. E a redação, ela tem uma estrutura, né? São cinco competências, cada uma vale 200 pontos e essa estrutura, ela tem que ser cumprida. Então, por exemplo, o último parágrafo, sempre tu tem que ter uma proposta de intervenção cidadã para aquele problema que está sendo colocado pela proposta. Então, ao invés de ficar tentando adivinhar o tema, às vezes revisar os pontos dessa estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, as cinco competências é muito mais válido, né? E treinar com provas anteriores, é legal? Treinar com provas anteriores é uma das formas mais eficientes, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, uma vez que tu faz uma questão que tu erra e tu entende teu erro, tu não vai voltar a errar aquela questão na prova. Então, uma forma, tenho pouco tempo, eu quero dar uma revisada, faz questões anteriores, né? Focando ali nos assuntos mais cobrados, questões anteriores do Enem, porque já é uma forma de reconhecer o estilo. E uma dica que eu tenho para as questões é a seguinte, as questões do Enem, muitas vezes, elas têm mais de uma alternativa que poderia estar certa, mas só uma responde a pergunta. Então, sempre antes de assinalar a alternativa que tu julga correta, dá uma olhadinha o que ela está te perguntando, né? Não fica só pelo texto base, volta para o comando da questão, porque isso vai ser decisivo. O Enem sempre tem uma questão que é a correta e outra, pelo menos outra que a gente chama de extrator, que ela está ali justamente para o aluno se equivocar e cumprir esse papel aí de concurso, né? De gerar essa dúvida. Bom, você é professor de Geografia, quer aproveitar para dar algumas dicas na sua área de atuação também? Sim. A Geografia, ela tem um olhar, assim, a Geografia, ela está dentro da prova de Ciências Humanas. Então, a gente vai ter em torno de 15 questões de Geografia, 15 de História e 15 divididas entre Filosofia e Sociologia. A Geografia do Enem, ela sempre olha muito para o Brasil. Então, a questão da economia brasileira, do agro, a questão de impactos do solo, a questão de que 84% da população do Brasil vive nas cidades, quais são os problemas das cidades, as questões da globalização também, né? Então, todos esses são tópicos ali muito recorrentes que vale a pena revisar. Lembrando que cada vez mais a gente está tendo também assuntos de Geografia Política, desculpa, de Geografia Física. E Geografia Política aparece também. Mas da Geografia Física, que é onde as pessoas têm mais dificuldade, eu aconselho a revisar a parte de Climatologia e Geologia. É, porque foi ano de enchentes, isso certamente vai ser trabalhado na prova. Sim, sim. Está certo, o gabarito, gente, está previsto para sair no dia 20 de novembro. Todo mundo na expectativa, então, para quem vai fazer a prova, a gente deseja boa sorte, boa prova e agradecemos a presença do professor. Eu que agradeço o convite, a conversa, é sempre um prazer. Samuel Bastos, professor de Geografia, que prepara os alunos para o vestibular, para o Enem, dando algumas dicas aqui no Redação TVE. Obrigada e boa noite. Obrigado. E agora as notícias da economia. A arrecadação de ICMS pelo Estado cresceu 16,2% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme a Secretaria do Planejamento, a recuperação do comércio foi puxada pela transferência de renda para as famílias atingidas pelas cheias e pela necessidade de recomposição de bens perdidos durante as enchentes. De acordo com a pasta, o resultado marca o processo de retomada da economia gaúcha, que deve ser impulsionado pela volta das operações do aeroporto Salgado Filho. Já nos próximos meses, o estímulo direto ao consumo deve ser substituído por políticas públicas de apoio ao investimento nas obras de reconstrução da infraestrutura, com mais impacto no setor da construção civil. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E a gente fala sobre um evento em Porto Alegre que vai discutir a importância da saúde emocional. Veja também o trabalho com técnicas de acrobacias aéreas utilizado no treinamento de pilotos comerciais. Em Porto Alegre, um fim de tarde com o céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura na casa dos 23 graus. Estamos de volta com as informações do tempo. Amanhã vai ser um dia marcado pela instabilidade em boa parte do estado. E faz calor, viu? Veja na previsão. Dia de tempo instável nas fronteiras com Uruguai e Argentina nesta sexta-feira. É que um sistema de baixa pressão associado ao fluxo de calor e umidade que vem do norte segue atuando sobre o território gaúcho. Também pode chover em pontos isolados do noroeste e da região central. Mas o dia ainda vai ter predomínio de tempo firme com sol entre nuvens, assim como na Grande Porto Alegre, no norte e na serra. E as rajadas de vento continuam intensas na faixa leste, variando entre 50 e 70 km por hora. Já as temperaturas sobem. Na capital, variação entre 18 e 32 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 28 em Farroupilha e mínima de 23 com máxima de 30 graus em Alegrete. Depois do tempo, a gente fala de saúde emocional. É que neste domingo vai ser realizado no Parque da Redenção em Porto Alegre um evento gratuito chamado Estação das Emoções, que tem como objetivo promover o autoconhecimento e a psicoeducação para todas as idades. Quem traz mais informações em entrevista ao vivo é a psiquiatra Mireia Sulzbach. Mireia, seja muito bem-vinda ao Redação TVE. Obrigada por nos atender. Qual a proposta desse encontro? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. O objetivo é justamente a gente levar conhecimento para a população, como tu disseste. A Organização Mundial da Saúde escreveu o ano passado que não há saúde sem saúde mental. E baseado nisso, eu sou psiquiatra e sou também membro da Igreja Adventista Central de Porto Alegre. Conseguimos conversar com um grupo de médicos muito grande, psicólogos, e resolvemos montar esse evento para que a população tenha acesso a esses questionamentos que muitas vezes a gente faz, tipo, será que eu tenho tristeza ou depressão? Será que eu sou preocupada demais ou eu tenho ansiedade? Será que os medos do meu filho, da minha filha, são normais ou também é algo relativo à ansiedade? Será que eu procrastino e me distraio com facilidade ou eu tenho algum déficit de atenção? Será que eu estou estressado simplesmente no meu trabalho ou eu estou chegando perto do burnout? Então, esses temas todos serão abordados, serão vários gazebos. Cada gazebo terão autotestes no qual a pessoa pode fazer esses testes para ter um maior conhecimento sobre si mesmo e logo em seguida vai haver uma palestra, na qual uma palestra rápida para que a pessoa entenda qual a diferença entre essas questões que eu coloquei. Que legal. Esses autotestes, então, as pessoas podem participar de maneira interativa e fazer uma autoavaliação que é muito legal, então, um convite aí para o evento no Parque da Redenção. Agora, eu queria falar contigo também, aproveitar para falar sobre terapia, porque ainda existe preconceito sobre esse tema. A gente tem aí exemplos de grandes personalidades que têm decorado abertamente, fazem terapia e sim, isso ajuda muito na performance. O caso, por exemplo, da Rebeca Andrade, que vocês trazem, inclusive, na divulgação do evento, a campeã olímpica, Rebeca Andrade, na ginástica, para quem ainda tem esse preconceito, o que você diria? Olha, para quem ainda tem esse preconceito, eu diria uma frase que eu ouço aqui no consultório muitas vezes. Doutora, se eu soubesse que o que eu tinha, tinha nome e tratamento e o meu autoentendimento me ajudaria a ter uma vida melhor, como eu estou tendo agora, eu não teria esperado tantos anos. Então, gente, o cérebro é um órgão e como órgão a gente precisa cuidar. A gente faz revisão, cuida do coração, cuida do rim, mas enfim, quando se trata de sentimentos, a gente pensa que é algo assim, etéreo, é um jeito de ser, é algo que não tem solução, ao contrário. A terapia, ela está bem estabelecida, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, com uma ajuda sensacional para mudanças de comportamento, sintomas e tratamento para doenças também. Emireia, quais são os principais sinais, assim, que as pessoas devem prestar atenção, porque podem ser sintomas de um problema de saúde emocional? Olha, eu falo muito que quando a gente tem perda do interesse e do prazer por coisas que antes te davam muita alegria, pode ser coisa simples, antes eu cozinhar me dava uma alegria, simplesmente passear no parque me dava uma alegria, fazer uma leitura me alegrava, conviver com os meus netos me alegrava e isso hoje não é mais satisfatório. Eu me culpo por tudo que acontece, eu acho que sempre é culpa minha, eu estou sempre preocupada com o futuro, eu estou sempre ansiosa com alguma coisa, com medo que algo ruim vai acontecer. Principalmente, ou então eu estou muito irritada com as coisas, coisas pequenas, o trânsito me irrita, tudo me irrita. São sintomas que a gente, simples, mas que a gente tem que prestar atenção. Doutora, rapidamente, rapidamente para a gente encerrar também, trazer algumas dicas, assim, você acredita que a gratidão, o pensamento positivo podem desempenhar um papel importante para a saúde emocional? Tem que ter cuidado com a chamada positividade tóxica também? Sim, a gratidão, inclusive, modifica estruturas do nosso cérebro quando a gente consegue praticar e desenvolver. O pensamento positivo, ele é mais complexo, não conseguiria falar agora, porque muitas vezes não adianta tu simplesmente achar que tu pode trocar um pensamento negativo por um positivo e isso vai resolver. Ao contrário, pode até piorar a situação. Tá certo, importante ponderação feita pela médica psiquiatra Mireia Sulzbach, que está compartilhando com a gente as informações sobre o evento desse final de semana, lá no Parque da Redenção, então, domingo, serviço das 10 da manhã às 3 horas da tarde, Estação das Emoções, na altura do Colégio Militar, todo mundo convidado para participar e conhecer melhor as suas emoções. Obrigada, Mireia, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Esperamos vocês lá. Obrigada. E agora a gente muda de assunto para falar sobre um trabalho emocionante e que também é extremamente importante para a segurança de quem viaja de avião. Você sabia que técnicas de acrobacias aéreas fazem parte do treinamento de pilotos para o caso de falhas eletrônicas? O repórter Milton Silva e o cinegrafista Antônio Tiocare acompanharam por terra e também lá do céu essa preparação perigosa dos pilotos acrobáticos. Tudo isso seguindo as normas da Agência Nacional da Aviação Civil e das principais agências internacionais. São mais de 60 anos de aviação, uma trajetória que o comandante Machado dividiu entre voar e ensinar, literalmente no céu. Acima de mil, mil e duzentos alunos já passaram pelas minhas mãos. Ele começou cedo, aos 17 anos. Competiu, fez shows aéreos e viu a acrobacia se tornar uma ferramenta essencial na formação de pilotos comerciais. Como um elemento didático extremamente importante para a segurança dos pilotos e, por consequência, a segurança do voo. Por quê? Porque o inglês se chama skillness, o aprofundamento das capacidades humanas de interpretar o que acontece lá em cima e tomar as devidas reações manuais no comando de uma aeronave para que a atitude que ele tomou venha a ser a mais correta possível. No Aeroclube Eldorado do Sul, ele compartilha o aprendizado de décadas com os futuros pilotos. A evolução, sobretudo, da parte eletrônica e dos materiais, os aviões foram construídos com materiais muito mais modernos. Isso, logicamente, foi empregado pela indústria aeronáutica para favorecer a empresa e, por conseguinte, o usuário. Então, eu percebi realmente mudanças muito drásticas, porque esses 60 anos que eu tenho de atividade aeronáutica, boa parte dos quais, ou grande parte dos quais, foi ministrando instrução de voo a terceiros. Veja que hoje eu quase sou uma excepcionalidade, porque com 80 anos eu ainda continuo voando e dando instrução, coisa extremamente rara no Brasil e no mundo. E o comandante Sérgio me convidou para aprender, na prática, como é que é o primeiro dia de uma aula de acrobacia aérea. Vamos lá? Sim. Perfeito. Vamos lá, sim. Tu estás preparado psicologicamente para este voo, em função da conversa prévia que nós tivemos dentro do hangar. Opa, vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. É, que bom. Tranquilo. Vai virar. Isso que nós vamos fazer aqui é o cheque pré-decolagem. Vamos lá, Milton. Podemos decolar? Vamos lá. No ar, os alunos praticam as manobras, como o wing over, inclinação lateral das asas e o looping, um giro completo de 360 graus. Vamos lá. Vamos lá. As habilidades desenvolvidas no curso de acrobacia acompanham o piloto em voos comerciais e particulares. Sobretudo a capacidade emocional e a capacidade de interpretar o que está se passando e promover as reações mais corretas possíveis. Exatamente quando, por alguma razão, o elemento eletrônico deixa de atuar efetivamente no avião e o piloto passa a ser o responsável pelo que vem a acontecer. Nosso cinegrafista Antônio Siocari também acompanhou as manobras, mas de outro avião, num voo duplo, ao lado do piloto Wellington. Hoje, cerca de 98% dos praticantes seguem na aviação. A ANAC regulamenta o treinamento, alinhado com normas internacionais, preparando pilotos para os desafios da aviação moderna. E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje e, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia e uma boa noite para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri